Os acionistas do Itaú se arrependem cedo demais do apoio ao suposto presidente Lula do PT. O grupo manifestou em nota sua preocupação com os rumos do país. A situação é grave na medida em que o governo demonstra total despreocupação com o equilíbrio fiscal e a transparência da economia. O caso foi repercutido na rádio Jovem Pan. O Itaú Asset, braço de gestão de recursos do Banco Itaú, alertou para os impactos políticos e econômicos do Brasil e do governo Lula. O comunicado foi enviado em sua carta mensal aos cotistas. No documento, o banco afirma que as primeiras ações do governo, antes mesmo da posse, foram na direção contrária ao ajuste fiscal como aprovação da PEC da gastança. O Itaú criticou ainda a falta de clareza sobre a âncora fiscal da nova gestão, a ausência de informações sobre a reforma tributária e alertou para a possível elevação de impostos ainda neste ano. Serrão, como é que você avalia esse alerta? O Itaú? O Itaú fez o L, não foi? Não, não foi o Itaú. Quem fez o L foram os acionistas principais do Itaú. Estou torcendo aqui pela previsão do Piperno. O governo anterior será muito pior. Esse agora vai ser uma coisa maravilhosa. Não diz que será uma coisa maravilhosa, vai ser melhor que o anterior. Também não há uma coisa... Não foge da raia não, hein, Piperno. Não foge da raia não, porque o... Outros veículos também comentaram a situação. Os jornalistas lembram que os acionistas apoiaram a campanha de Lula no pleito 2022. O Itaú ontem jogou a toalha, você viu? Ah, não, fala o Itaú. É, o Itaú ontem jogou a toalha, disse que infelizmente apoiou esse governo, mas que agora já está revendo... A gente teve 14.500 empregos perdidos semana passada. Eu até publiquei algumas coisas, a fábrica da Riachuelo em Guararapes. O Big Boy. O Big Boy. A Ioc. E teve outras também, né? A gente já percebe esse movimento, que é um movimento de... Se eu tenho uma fábrica e já não está produzindo o que eu quero com o mercado, que eu fiz aquela fábrica esperando que o mercado vai crescer. Se agora eu acho que o mercado vai diminuir, o que eu faço? Eu faço, eu fecho essa unidade. E é mais ou menos isso que a gente vai começar a observar cada vez mais aí no Brasil. Por causa da expectativa. A economia vive de expectativa. Os números ainda não estão ruins, mas a expectativa está péssima. Nunca um governo entrou com tantas pessoas achando que ele vai dar errado como nesse. E a pesquisa foi semana passada. Então o que a gente tem aí, quem deve estar tremendo também um pouco nas bases aí, é o próprio governo que tomou posse. E aí Tchau.